e aqui é o marcião agora vou fazer um super café à prova de bala vocês vão me acompanhar aí vocês vão ver que esse café é diferente né esse café é cetogênico e vai muita gordura saturada de top das galáxias porque existe vários tipos de categoria a gordura né tem o ômega 6 ômega 3 e ômega 9 a população ela tá envenenada de ômega 6 certo e o nosso corpo precisa de ômega 6 de boa qualidade e de ômega 3 também ômega 3 as pessoas estão deficientes né sem o ômega 3 e um ômega 9 bom o que que vai acontecer com o correr do tempo as pessoas vai ficar com infarte vai ter avc diversas doenças né porque é só olhando nos vídeos aí sobre o ômega que vocês vão entender melhor né a diferença de suplementar o ômega né que ele faz muito bem com o coração né artérias cérebro tudo né então hoje eu vou fazer um café à prova de bala e vocês vão me acompanhar aí como é que se faz esse café em vocês vão tomar um susto mas já faz tempo que eu tomando esse café em e a saúde nossa parece que eu nasci ontem é isso aí vamos preparar esse café agora em bom agora a gente vai preparar esse café certo primeiro vou pegar o coco é esse óleo de coco essa orgânico essa virgem tá meio duro porque agora tá frio né essa colherzinha aqui dá em o copo agora certo beleza beleza sabe que o coco ele só perde por o leite de peito o ovo e por quinoa né o coco é um ótimo alimento ele tem três tipo o ácido poderoso que é o ácido láurico o ácido láurico ele é potente hein e o ácido cáprico né e isso aqui é uma manteiga gui certo e essa manteiga guia aqui é o seguinte né e ela é 100% gordura porque a lactose dela eu tirei tudinho dela né por isso que ela virou a manteiga guia né a lactose eu tirei tudo a lactose dela e tem um outro conservante que vai nela também eu também tirei eu esqueci o nome dele né então aí formou a manteiga guia você pode ficar até duro para raspar ela tá dura porque tá 100% só a gordura aqui tudo porcaria que as indústria coloca na manteiga tem que ser manteiga tá porque a margarina faz mal pro coração hein um tanto assim de manteiga certo a manteiga tem um ácido butílico quatro tipos de carbão ele é poderoso a nossa microbiota tá intestinal certo vamos lá eu já coloquei esses dois aqui e agora vamos colocar uma porção de óleo de coco é não óleo de abacate tá óleo de abacate ele é muito poderoso e outro churito é uma colherzinha certo beleza Agora vamos colocar o poderoso Ômega 3 Esse aqui é o flax do ouro Esse aqui é a elite Do ômega Porque Eu tenho aqui Eu tenho o da Califórnia Gordo É a melhor top de linha Que os caras tem Todo tipo de vitamina Esse ômega Tem 640 mg Não sei se vai dar pra ver legal Na câmera aqui 640 mg de ômega Agora o ômega da linhaça Ele é o seguinte Ele tem 13.950 mg Vamos ver se dá pra ver legal Dá pra ver legal? Então esse aqui Ele é a elite do ômega Pra quem não sabe Nem precisa comer peixe Vou colocar uma dose dele agora Beleza Uma dose também Esse é o poderoso Agora esse aqui Esse aqui é o oliva extra virgem Certo? Ele é orgânico O extra virgem Ele tem Um ácido muito bom Que faz bem pro coração Pra tudo Fora as bactérias que tem no corpo O ácido láurico Vou colocar uma colherzinha dele também Certo? Beleza? Agora Tá quase pronto Agora vamos fazer o café Agora Esse é o cafezinho A prova de bala Agora vem aqui Essa é uma máquina japonesa De fazer água quente Vamos voltar para a chique Beleza? Beleza? Tchau, tchau. Agora vamos dar uma mexidinha nele agora. Vocês podem reparar que a gordura está tudo em cima e o café está lá embaixo. O café não consegue misturar com a gordura. Porque ele é diferente. Esse aqui é um poderoso remédio natural para a saúde. Vou postar esse vídeo aí para vocês. Pode ajudar muito na saúde de vocês. Então é isso aí. Como é que fica aí? Fica até brilhando. Esse é o cafezinho à prova de bala. Bom, agora é só tomar o café agora. Você pode perceber que a gordura está tudo em cima. Você pode estar cansado, certo? Na hora que você tomar esse café, nem fome você vai ter. Você vai ficar com uma energia que você não sabe de onde está a vida. Mas essa energia está tudo no café. Não pode pôr açúcar, porque açúcar faz uma saúde açúcar. Tem que ser puro para você sentir a energia. O que o café faz? O café é a prova de bala. Vocês acordam de manhãzinha. E vêm de vocês preparar um sanduíche. Vocês fazem isso. Até a hora do almoço. Quando você for trabalhar. Vocês não vão estar com fome. E vai estar com muita energia. Muita disposição. E com a saúde. A saúde não vou nem contar o resultado. Porque eu fiz o exame. Meu exame médico antes da... Antes de começar a quarentena da pandemia. Meu exame não estava muito bom não. Porque eu fiquei dois meses em casa. Era sem fazer nada, né? Aí logo em seguida em maio eu fiz o exame. Não ficou muito bom não, certo? Aí beleza. Aí eu comecei a estudar. Sobre a microbiota do intestino. Sobre o estômago. Comecei a estudar de tudo, né? Vamos melhorar isso aí. Vamos partir para uma vida mais saudável. Aí eu comecei a fazer esse cafezinho. Comecei a fazer muitas coisas. Aí quando eu fiz o exame. Tudo A. A é perfeito, né? Rins, pâncreas, fígado. Meu fígado estava... Meu rins estava C. Pulou para A. Isso é o sinal que a gordura está fazendo sucesso, né? Um forte abraço aí, ó. drive-me.